Pitbull Zone vocês enviaram muitas mensagens nesses últimos dias aí, dando várias sugestões, várias ideias e também muitos comentários sobre os nossos vídeos, que tem sido um sucesso aí, agradeço, agradeço de coração, me chamo Marcelo Victor, sou proprietário do canil CGD, estamos na raça aí desde a década de 90 e trabalhando sério com o Pitbull. Obviamente no nosso início começamos com pouca informação, com poucos recursos e isso veio gradativamente evoluindo ao que temos hoje. Hoje somos sim apaixonados, nos intitulamos defensores dessa raça e é com muito orgulho que criamos e que desejamos de fato deixar um legado, passar um legado, não só para o meu filho, que é um herdeiro natural, mas para todos aqueles que criam a nossa genética, que confiam nos nossos cães, que tem um CGD na sua casa. Então é com muito orgulho que eu tenha contribuído com a raça esses anos todos e espero não terminar por aqui, pelo contrário, cada dia que passa, que eu possa contribuir mais, que eu venha contribuir mais. Então isso aí também é reflexo de vocês, da ajuda de vocês, da força que vocês dão, das ideias, então eu agradeço demais. Hoje, não é à toa que estamos com esse pano de fundo aqui, que é o meu computador, eu selecionei os dois padrões, o NBA e o KC. E a gente vai conversar sobre uma coisa que tem me chamado bastante a atenção nesses últimos anos, não é nesses últimos dias, nesses últimos anos, e que eu agora me sinto na obrigação de passar o meu posicionamento. Porque muita gente me pergunta, às vezes é até chato, eu abri meu e-mail, abri meu whatsapp e estão lá as mensagens perguntando, qual é o peso do meu cachorro? Qual é o peso ideal? Qual é a ração que você dá ao seu cão? Que suplemento você dá? O que você faz? Isso e aquilo. E tudo isso é baseado numa cultura do meio, que é gerada por diversos mecanismos, diversas pessoas, influência de diversas pessoas, diversos segmentos da raça, que é muito diverso, e as pessoas começam a buscar um tipo, um estereótipo de cão. Um tipo de cão. E hoje, estamos aqui para falar de condicionamento canino. Qual é o tipo ideal de esporte corporal, corpo, de condicionamento, de musculatura, de tipo físico de um American Pitbull Terrier. Então, eu lhe convido, junto comigo, a assistir esse vídeo sobre condicionamento ideal de um American Pitbull Terrier. Roda a vinheta aí! É isso aí, galera. Vamos falar sobre condicionamento de Pitbull. Na verdade, vamos falar sobre condicionamento geral, né? Condicionamento de cães, de uma forma geral. E espero que vocês curtam bastante e apreciem bastante. Vamos primeiro para o que o padrão fala, né? Eu pincelei um pouco aqui do padrão da UKC e da NBA. Eles não divergem, basicamente, um com o outro. Apenas quando chega na parte traseira, que um perde volume e o outro perde leveza e seco. Mas, no demais, eles estão bem conectados, tá? Então, divergem também um pouco com relação ao peso. A UKC, ela perde um cão mais leve, né? E a NBA deixa um espaço muito grande, de 13 até 34 quilos. Mas todas as duas pedem um equilíbrio. Todas as duas dizem que não é tão importante. E é assim que a gente vai conhecer aqui um pouco para conversar sobre condicionamento. A gente precisa primeiro ir para o padrão, para depois a gente chegar a um entendimento correto sobre a questão do peso certo, do condicionamento certo para uma América Pitbull Terjeira. Vamos lá? Vamos comigo? Então, tá aqui, ó. Esse primeiro, esse é o padrão da UKC. Ele começa a falar aqui várias coisas. Eu traduzi, obviamente, traduzi simples. Fui lá no site da UKC, que eles atualizaram o padrão deles agora. Então, desde 1898 até hoje, vem sofrendo alterações. Já o da NBA, que foi feito em 72, ele vem de 72 para cá, também sofrendo suas adequações. Todos os dois atualizaram recentemente. Então, vamos agora para o da UKC e depois a gente vai para o NBA. Vamos lá? Ele diz o seguinte, ó. O American Pitbull Terjeira tem uma longa história de ser uma raça fisicamente ativa, muscular e muito ágil. Então, ele já diz que o cão tem que ser muscular. Ele tem que ter musculatura. Você vê no meio, você tem que ver um cachorro forte. Outra coisa que ele fala aqui, é que a qualidade nunca deve ser sacrificada em favor do tamanho. Então, olha só o que o padrão já indica. A qualidade do resultado, tá certo? A performance dele. Não deve ser de forma alguma sacrificada em questão do tamanho. Que quanto mais você cresce o cão, quanto mais você dá peso ao cão, menos rendimento ele terá na maioria das funções exercidas hoje pelo cão, tá? Então, vamos lá. Ele diz, características que indicam claramente cruzamentos com outras raças não devem ser toleradas. Olha só. Cruzamentos que indicam outra raça. Então, eu vejo pessoas aí falando sobre, eu vou ser bem direto, sobre cães camelotes, cães thompsons. É até uma indelicadeza com os verdadeiros thompsons, né? Vocês usam o nome thompson porque, de fato, o thompson se viralizou no Brasil. Mas, todo mundo sabe que os primeiros cães thompsons eram puros, eram puros de origem. Eram cães descendentes de Marks of Palacios e Jaguar Gutierrez. Então, esses dois cães pertencem a históricas linhas de sangue da UCA e da NBA de conformação. Cães Red Nose, cães OFRN, cães Castilhos, Lassan, Renfeu, Sarona, Close, Crenshaw, Dibur, Hazels, cães Hazels. Então, são cães lendários. Corvino, Colby, são cães históricos, que descendem de linhagens históricas. E, infelizmente, vocês usam o nome desses cães de forma de comercial. Todo mundo quer vender filhotes. Eu quero, acredito que vocês querem, mas eu acho que vocês deveriam ser sinceros com a história dos cães de vocês. Então, muita gente buscou esse tamanho exacerbado, buscou cães muito altos, muito fortes. E, obviamente, é nítido que vocês cruzaram com outras raças. É nítido. Qualquer pessoa que conhece um pouco de sinofilia, que sabe o que é um cachorro, quando olhar para o seu, saberá que ele não é um pitbull puro. Ele é mestiço. Até para de usar o nome de cães lendários, como Thompson, como Castilhos, como Lassan, ou qualquer outra linha de sangue que tem história, que tem nome, que tem serviço prestado para o American Pitbull Terra. Usa o camelote, que camelote, de fato, tem a história dele misturada com mestiços. Então, seria bom, mas Thompson, não. Respeita o nome de Thompson. Guilherme Thompson fez um lindo trabalho e ele merece respeito. Então, o padrão fala sobre isso. Características que indicam claramente que os amantes de outras raças não devem ser toleradas. Isso é não só no peso, mas é na orelha, nos olhos, no formato do crânio. Quem conhece a alçatura de um pitbull, conhece a anatomia de um pitbull, tanto na estrutura e na dinâmica dele, quando insere outra raça, muda tudo, muda na movimentação, muda no corpo, muda em tudo. Então, quem conhece, sabe o que é um puro e o que é um mestiço. Bom, vamos lá, continuando. A UKC não está disposta a tolerar a validade do uso de espécies exageradas. Então, a UKC, nessa atualização do papel dela, quando ela começou a abrir para o RI, como vocês sabem, o resiste inicial, quando ela começou a abrir o Singler Resist, ela abriu para poder fazer essa diferenciação entre Staffordshire, entre Bully, entre Pitbull, tá certo? Ela começa a diferenciar isso aí. E no padrão do Pitbull, que é, sem dúvida, o cão que antecede todos esses outros, ela deixa muito claro que ela não quer inserção de outras raças. Ela deixa isso muito claro, inclusive, no programa de DNA dela, tá certo? Então, ela já se posiciona no próprio padrão, dizendo que não vai tolerar e não vai validar esse tipo de cruzamento, tá bom? Tudo isso para não perder esse rendimento, essa versatilidade. Eu vou falar um pouco sobre essa versatilidade do Pitbull. O Pitbull hoje, obviamente, todo mundo sabe que ele foi criado para a rinha, né? Que a bolida é ilegal e nós não praticamos e não fomentamos esse tipo de prática. Então, passado sobre isso, a gente precisa adaptar nossos cães, porque eles são atletas, eles são versáteis, eles são fortes, e estão cheios de energia para ser gasto. E, como bons companheiros que os Pitbulls são, ou, para dizer, o melhor companheiro de um atleta, ele não é o melhor companheiro de um cara sedentário, né? De uma pessoa idosa, que não quer caminhar, que não quer, enfim. Mas, para você que é um jovem, ou uma pessoa que gosta de esporte, não existe melhor companheiro do que o Pitbull. Então, hoje a gente adaptou a vários tipos de exercícios. Vários tipos de exercícios, né? Existe aquele Spring Pulling, que é você fixa algo na parede, tem uma mola, né? E algo que ele segura um pano, um equipamento daquele de guarda, uma corda, seja lá o que for que o cachorro goste. E ele morre, nos Estados Unidos eles usam até uma bola de borracha, assim, que os cachorros gostam, encaixam bem na boca. Enfim, cada um tem o seu apreteixo ali, que o cachorro busca, né? Que, na verdade, você tem que começar esse condicionamento desde filhote, de caça, para quando ele começar a se exercitar, de fato, quando adulto, porque filhote você não vai exercitá-lo dessa forma. Mas o cão adulto, ele já pega ali. Então, ele fica meio que forçando, a mola vai trabalhando ali, trabalha essa parte de dorso dele, lombar, né? Essa parte fica bem resistente mesmo, ele muda muito ali, inferior do cão ali, por conta desse exercício. Então, dá uma pesquisada aí, eu vou colocar um nome aqui embaixo, né? Sobre Spring Pulling. Eu vou até botar uma imagem aqui, para vocês jáarem olhadas, sobre o que é Spring Pulling. Tá bom? Então, outro exercício também que é muito usual é aquele Fleet Pulling, que é tipo uma vara, a gente faz isso muito com filhote, né? O Fleet, que é tipo uma varazinha, com algo na ponta, um pano, alguma coisa, que a gente sai rodando, e os filhotes tudo atrás e tal. Já você já está jogando com o instinto dele de caça, né? E quando ele segura ali, fica naquele combate e tal. É bem interessante esse tipo de exercício, até para filhotes. Filhotes, a partir de 30 dias, 25, 30 dias, eles já começam a despertar isso aí, brincando no ninho ali e tal, na segurança do ninho dele, depois você ir em áreas externas. É um excelente exercício para você começar a fazer com o seu filhote, tá? Então, o Fleet Pulling, essa varinha é muito boa. Outro exercício que a gente tem visto muito é o Tid Mill, que é a esteira, né? O Tid Mill Dog, que a gente trabalha muito ali, aquela parte que vocês veem de condicionamento canino e tal, tanto para os antigos combatentes, que são bem antigos mesmo, essas esteiras, como os dias atuais, para cães atletas de Game Dog, Pit Game Nis, né? Então, esses cães têm usado bastante essas esteiras. Então, a esteira é muito interessante para quem tem pouco espaço, mora numa região que não dá para sair, você não tem muita disponibilidade, como uma bicicleta, né? Quem tem bicicleta já não precisa da esteira, que tem a disponibilidade de sair na bicicleta. Os cães gostam muito, né? Então, ele vai para a rua, vai puxando a bicicleta ali e tal. É bem legal. Eu já fiz muito isso com bike, com cães. Então, é arretado. É uma parceria muito boa e é um exercício muito bom para você e o cão. Então, se você não tem uma esteira, você pode ter uma bicicleta. Seria ideal para você trabalhar. Também o skate, né? O skate serve para substituir um pouco da esteira, da bicicleta. você usa o skate. Para quem sabe andar, um patinte também, né? Enfim, cuidado com a queda, porque os cachorros puxam muito. Mas é legal. São coisas que você pode fazer com o seu cão no dia a dia ali. É muito bom. Uma das coisas que eu mais gosto, até pela minha região aqui, que eu uso bastante, é a natação. geralmente com estímulo de caça, eu uso muito coco, porque a gente tem muito coco aqui, na beira-mar, nos rios aqui. Então, a gente pega esse coco, joga, os cachorros mergulham, nadam por horas. Então, é muito legal trabalhar com água, até para refrigerar mais os cães e tudo. É legal. Eu gosto muito de água. Eu sou fã de piscina. Inclusive, no antigo canil que eu tinha, eu fiz uma piscina no meio, de 12 metros, bem longa. Os cachorros exercitavam todos os dias, porque na minha região lá não tinha água, não tinha rios próximos e tudo. Então, para mim, era mais difícil, diferente daqui. Então, lá eu precisava de uma piscina. Então, usei muita natação com meus coisos. Então, é bem legal. Outra coisa que se utiliza bastante nessa preparação física é o Cat Mill, que é aquele redondel, aquele redondel para quem tem espaço, como eu aqui em Granja, a gente tem. Então, a gente faz o Cat Mill com algum objeto na frente que ele vai estar estimulando a caça. Ele nunca consegue chegar nesse objeto, mas ele continua correndo. É muito interessante esse equipamento. Dispõe de espaço e tal. Enfim, mas facilita bastante, porque você deixa o cão trabalhando ali por minutos e você pode até fazer outra coisa. Ele não vai largar ali aquela perseguição, aquela caça. Bem interessante esse tipo de equipamento. Então, é bom. Fora isso, você profissionaliza mais os exercícios, que é questão de caça, da sua caça no seu combate. Você começa a botar o quê? Escalada, os paredões de escalada. Tem os saltos, né? Os saltos livres, o salto vertical. E é muito interessante também. Que aí você já começa a treinar sério, profissional, para muitas das provas que já tem no mundo todo. Que é bem interessante. Pit Game Days, enfim. A atração, né? Que é a atração leve, a atração pesada. Você pode começar na praia também, com pneu, com rio, areia, alguma coisa do tipo. Um areão, assim, grandão, tal. Você pode amarrá-lo em peitoral, fazer o cachorro arrastar. É bom que você use equipamentos, né? Confiáveis, para não poder danificar o teu cão, prejudicar ele de alguma forma. Então, mas, olha a quantidade de exercícios que nós temos aí. É isso? Para a gente fazer com nossos cães. O que a gente não pode ter são cães gordos. Ganho cães obesos. Cães misturados com outras raças para alcançar tamanho, volume, peso. e perde a funcionalidade dos nossos cães. A versatilidade dos nossos cães. O padrão fala sobre isso. Tá bom? Então, olha quantos exercícios eu citei aí para vocês. Então, todos aí, tem mais, deve ter bem mais, né? Eu só citei alguns. Mas, enfim, vamos lá? E aí, você vai ter essa raça que é poderosa e é atlética. Não se esqueça disso. Essa é a nossa raça. Então, quando a gente começa a olhar o padrão, a gente vai descobrindo facilmente qual é o cão que nós criamos. um cão forte e atlético. Tá bom? Então, continuando mais aqui, olha o que é que ele fala. O América do Piqui do Terra vem em todas as cores de padrão, né? Exceto o médio. Todo mundo sabe. Isso é que é a relação à cor. Mas logo em seguida dizia o seguinte, esta raça combina força e capacidade atlética com a graça e a agilidade. E nunca deve parecer volumosa ou musculosa ou com ossos finos e esguios. Vocês estão entendendo? Olha o que é que ele fala aqui. Ele quer o equilíbrio. Ele nem quer um cão muito gordo, disfuncional, nem quer também um cão muito magro, fraco, frágil. Ele quer o equilíbrio entre... O Pitbull é esse cão. Ele é um cão versátil, equilibrado, um cão extremamente atleta, muito forte. Esse é o nosso cão. Essa é a nossa raça, a raça que nós criamos. Tá certo? Continuando, ele fala, o APBT deve ter a capacidade funcional de ser um cão de captura que possa segurar. Então ele tem que ter uma boca muito potente. Por isso que eu falo para todo mundo que me pergunta quando diz assim, qual é a principal característica do Pitbull? Onde é que está? Essa nova geração aí de fanáticos pela NBA e eu não sou fanático por nada, nem pela NBA nem pela UKC. Eu sou fanático pelo Pitbull. Tá certo? Então eu reconheço as duas entidades como as históricas, as mais antigas. A gente precisa ter um norte. A gente não pode simplesmente jogar tudo para o alto, como muitos fazem. Eu não faço isso. Eu realmente observo o que a UKC fala e o que a NBA fala. E entendo que a principal função do Pitbull está na cabeça. Para mim é a cabeça, é onde ele morde, é onde ele tem a potência dele, é onde ele tem o poder dele estar na boca. Então, a maioria desses exercícios o Pitbull usa a boca. Então, eu queria que vocês prestar atenção nisso. O Pitbull tem que ser um cão de captura. Tá bom? Outra coisa aí, você precisa prestar atenção que o padrão fala sobre naninismo. Cães pequenos demais, cães que chegam até 10 quilos, 9 quilos. O padrão já diz, não pode. Tá bom? Então, preste atenção nisso aí. Tá joia? vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Quando a gente desce, a gente encontra algumas coisas que falam sobre o pescoço. Tá? O pescoço é de comprimento moderado e musculoso. Ele não quer o pescoço muito fino, tá certo? Mas também não muito grosso e curto. Pé lancudo, tá certo? Pescoço de ovelha, tem muito cachorro aí com isso. Pescoço fino, pescoço de ovelha, pescoço curto e grosso, cheio de pelanca. Isso não é pitbull, gente. Não é pitbull. O padrão indica isso aí. Tá certo? Então, preste atenção no que o padrão fala pra que a gente entenda e descubra que é a nossa raça. Às vezes vocês falam, ah, não, você é muito caxias, muito chato com relação... Claro, é conhecimento. O conhecimento nos liberta da ignorância. A gente fica cada vez mais criterioso. Eu sou criterioso com os meus cães. Tem cachorro meu aqui com um detalhe besta que ninguém nem consegue enxergar. Eu vejo e eu não quero. Eu vou atrás de o melhor. Eu quero buscar o melhor sempre. Eu acho que esse é o legado que nós podemos deixar pra raça. Não é pra pessoas. Não é pra entidades. É pra raça. Então, eu crio o American Pitbulleter e eu quero que os meus cães entrem com gerações. Tá certo? Eu quero que um dia, daqui a 100 anos, esqueçam até que eu existo, mas que os meus cães permaneçam. Tá bom? Então, se liga nessa questão do pescoço também, que tem muito a ver com condicionamento. A gente vai chegar lá, já já lá. Tá bom? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Olha o que ele fala. Estilo de corpo excessivamente maciço que impede a capacidade de trabalho. Os cachorros que são muito fortes, que tem a costela, o arqueamento de costela muito largo, cachorros com frente muito fortes, membros curtos, tá certo? Isso não é Pitbull. Tá bom? Isso aí é Budog. É outra raça. Menos Pitbull. Tá certo? Então, o padrão já indica que tipo, eu quero aquele Pitbull bem grosso, bem no chão. Isso não é Pitbull, gente. Vão criar Bully e outra coisa. Tem tanta raça aí interessante, forte e tal como vocês querem, mas não é o nosso Pitbull. Não é o nosso Pitbull. Tem que ter muito cuidado com isso. Tá bom? Ele fala aqui, os posteriores são fortes, musculosos e moderadamente largos. Esse ponto diverge bastante com o da NBA, que inclusive deixei aqui. Tá? É uma traseira leve e elástica. Apesar da NBA querer um cão quadrado, até mais do que o KC, porque o KC diz que o cão deve ser quadrado, mas as fêmeas devem ser um pouco mais longas. Pode ser até mais longas. É só um cão quadrado. O Pitbull é um cão mais quadrado. Porém, na NBA diz que a traseira tem que ser mais leve e elástica. Tá certo? já na UKC diz que os posteriores são fortes, musculosos e moderadamente largos. Então, eu gosto mais de aqui. Eu não gosto de traseira fina, eu não gosto. Eu gosto de ver músculo nos meus cães. Por isso que eu tendo um pouquinho mais a UKC nos meus cães. Eu gosto mais disso aí. Tá certo? Apesar de entender bem o padrão da NBA, eles preservam bem esse cão atleta, mas eu, no meu entendimento, eu divirjo um pouco nessa traseira, que não vem ao caso com relação ao condicionamento, mas é importante ser dito, que a traseira da NBA, a proporção tíbia-fêmur não é de 1 para 1 como a da UKC que é igual o urso. Certo? O mesmo tamanho da tíbia é o mesmo tamanho do fêmur. É diferente da UKC, da NBA, que é a tíbia. Ela é menor do que o fêmur. O fêmur é maior. Enfim, ela fala sobre isso no padrão dela. Isso muda drasticamente a linha superior do cão, que hoje a gente vê muito cão acamelando ali. Tem que ter muito cuidado com isso. Enfim, mas eu não quero entrar nessa parte de estrutura agora, vai ser um vídeo posterior, mas mexe muito com o corpo do animal. Você vê uma questão dele. Então, a traseira é muito fina com falta de musculatura. A gente tem visto demais. E eu não entendo que o padrão pede isso. Pede apenas uma traseira leve. e elástica. Ela não pede magra, sem músculo, como tem muitos aí. Certo? Continuando, a gente vai chegando no final, ele diz assim, olha, o América Pitbull-Tére deve ser ao mesmo tempo poderoso e ágil. O equilíbrio geral e a proporção correta entre peso e altura é muito mais importante do que o peso real e a altura real do cão. Então, a UKC se posiciona da mesma forma que a NBA. Eles dizem que é a proporção, é o equilíbrio, certo? Onde você não perca essa funcionalidade, essa versatilidade do Pitbull, é o que importa. É esse equilíbrio. Ele não dá um peso específico. Ah, meu cão pesa 20 quilos. Não é da raça? Não tem nada a ver. Ah, meu cão pesa. Agora, o padrão pede um cachorro de 50 quilos? O padrão pede um cachorro de 45 quilos? Então, é isso que você precisa saber analisar o papel do seu cão, o pedigree do seu cão, a origem do seu cão, a função do seu cão, para que ele serve. Um atleta, a diferença, tá bom? O nosso cão é um atleta, certo? Não pode esquecer disso. Então, falta muito sério. São cães excessivamente grandes e com a altura e o peso vão longe do desejado, né? 45 quilos, 50 quilos, ou cães com 9 quilos, 10 quilos. Isso são os extremos, entendeu? Então, não devem ser aceitos e desejados dentro da raça. Ele é muito claro aqui. Tá? E assim termina o papel falando sobre a UKC. Quando a gente vai para o padrão da NBA, ele fala basicamente isso, ele tem que ser resistente, tridimensional, dando a impressão de força não leve ou frágil. Então, o próprio padrão da NBA já fala, ele não quer um cão leve e frágil, ele quer um cão que passe força, né? Então, ele diz também que um cão adulto, isso aqui é muito importante, para essa parte de condicionamento, ele diz, a apresentação de um cão adulto deve ser de um animal magro e exercitar, mostrando um toque de costela e a coluna vertebral, sem que os quadris mostrem. Esse parêntese aí, sem os quadris estarem a posta, significa que o cachorro não deve, não é esse magro que eles pedem. Vou colocar a foto aqui para vocês verem, do campeão da NBA, tá? Para vocês terem a noção exata, né, do score corporal dele ali, do corpo dele, para vocês entenderem o que é magro, né, e o que é condicionamento, certo? Então preste atenção aí. E ele cita que o filhote não pode estar dessa forma, tem que ser bem nutrido, nem deve ter costela, nem coluna, nem muito menos quadril na amostra. Ele fala sobre a questão dos filhotes aqui bem nutridos, né, então, é, basicamente, os padrões são iguais, é isso, né, não tem nada de diferente, toda hora pede um cachorro muito forte, né, vou só ressaltar que o padrão NBA pede, o standard, né, pede, para incluir o peso de show, o peso show condicionado do cachorro, o ideal está entre 30, né, 30 libras, que significa 13 quilos, né, basicamente 13 quilos, olha só, e a, olha lá, e 75 libras, putz, então, 34 quilos, a gente tem aí 21 quilos de diferença, então, você pode condicionar seu cachorro para entrar em pista, para entrar em pista, até 34 quilos e até 13, obviamente, eu não tenho cães meus aqui com 13 quilos, mas eu também não tenho cães meus aqui com 34 quilos, o cão mais pesado que eu tenho aqui quando ele está obeso, gordo, chegou a 36 quilos, que foi o Tudors, né, e a filha dele, que pesava 34 quilos, sem estar condicionada, com medo, dentro do caninho, sem estar sendo exercitada, que era Barbie, o resto tudo é abaixo de 30, tem 30, 28, 30, 32, 31, é a média dos mil pesos dos meus cães, então, se eu ainda condicionar, eu perco aí um quilo e meio, dois quilos de cada um deles, e está dentro dessa margem que é muito grande da EDBA, né, eu vejo, varia 21 quilos, é muita coisa, é uma diferença muito grande, tá bom? Então, basicamente, a gente encerra os dois padrões, né, a gente encerra os dois padrões, e vamos conversar sobre condicionamento, o que eu acho sobre condicionamento, você em casa, deve perceber o cachorro que você tem, se você tem genética na sua casa, você não deve se preocupar muito com isso, porque o mínimo de exercício que você faça, seja ele qual for, desses todos que eu citei, seja o Spring Pulley, seja o Fleet Pulley, seja a esteira, a natação, seja o Redondel, seja uma corrida com skate, com bicicleta, escaladas, saltos, tração, e até as brincadeiras, você jogar uma bola, jogar um coco, seja o que for, seja qual é a sua diversão com o seu animal, se você tem o hábito de tirá-lo de casa e passear com você, fazer caminhadas, corridas, e etc, etc, seu cão naturalmente não será um cão obeso, naturalmente, ele terá um corpo de atleta, então, o que cabe a você dar uma boa alimentação, eu vou sugerir aqui alimentações para vocês, vou sugerir, não é que eu seja mestre de nutrição, não, mas eu tenho muitos anos criando cães, então, eu basicamente, para um cão adulto, né, para um cão adulto, você vai ter que adaptar para o crescimento do seu filhote, que varia muito pouco, mas para um cão adulto, se você der, hoje, 600 gramas de frango, falo pescoço e pé, tá certo? Se você der 600 gramas de frango, 100 gramas de ração, uma ração boa, você botar ali 20 gramas de amino mix pet, aquele que você compra, de água pecuária e grande, você não precisa mais fazer nada com o seu cão, nada. Se você estiver preparando ele para um esporte, uma competição, aí você pode, diante da necessidade, você entrar com determinados suplementos, existem suplementos para pelo, existem suplementos para tomificar, para secar, para, enfim, tem muitos outros, que aí não cabe a mim que está receitando isso para vocês, mas basicamente, o que eu faço na alimentação dos meus cães é isso, frango, ração, amino mix, e pronto. Uma boa água, né, uma boa água, trocada todos os dias, né, um ambiente sadio, limpo, né, desinfetado, um cão que está sempre sendo vermifugado, mês sim, mês não, eu particularmente, aqui, por estar dentro de uma fazenda, tenho cavalos, tenho gado, tenho tudo aqui, eu vermifugo todo mês, meus cães, todo mês eles são vermifugados, já por isso, e mesmo assim, recentemente, eu tive problema aqui com um Erlich, que é Babese, né, com dois cães meus, então, tem que ter muito cuidado com essa questão de vermifugação e não deixar parasitas, né, os meus cães eu nunca nem vi carrapato, porém, pegou, né, isso obviamente, porque tem contato, não tem como, então, é, mas aí é isso, vocês tem que desfrutar o melhor cão do mundo, que é o American Pete Buter, então, fica aí esse vídeo, eu sei que vai gerar algumas dúvidas, alguns questionamentos, se você discorda, se você concorda, vai aqui abaixo, dá o cliquezinho aí, que gostou, que não gostou, e acompanha nossos vídeos, marca o sininho aí, e manda mensagem pra gente, manda mensagem, que eu vou estar, de fato, respondendo, já estou preparando um vídeo, em resposta do vídeo anterior, né, e eu já boto isso aqui também, no mesmo vídeo, e a gente pode conversar, debater, e fazer com que essa raça, cresça ainda mais, então, estamos juntos, esse é o canal Pitbull Zone, chamo o Marcelo Victor, do canil CGD Canyon, visita o nosso site, tá, cgdcanyon.com.br, conhece o nosso trabalho, e vamos juntos, vamos juntos fazer dessa raça, a melhor raça do mundo, American Pete Buter, E aí